O Jornal do Dia continua realizando a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Natal. A duração é de 10 minutos e a ordem foi definida por sorteio. O candidato de hoje é Freitas Júnior, que já está aqui comigo. Boa tarde, candidato, seja bem-vindo. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos os amigos que nos acompanham pela TV Ponta Negra. Bom, candidato, os gestores são cada vez mais cobrados pela população para melhorar a assistência médica, né? A assistência nas unidades básicas, nas policlínicas. O que é que o plano de governo do senhor traz para essa área? Olha, Amanda, a saúde é um sério problema e que não pode continuar da forma que está. A pessoa, quando chega no sistema de saúde público, é porque ela não tem condição de pagar um sistema privado e não se pode perder tempo para ser atendido. Nós estamos propondo despartidarizar a saúde, acabar com o loteamento partidário, fazer o concurso para aumentar o efetivo e também modernizar o sistema de saúde, de forma que a gente reduza ao máximo possível as despesas que a gente tem, deixando mais recurso para se investir na contratação de mais profissionais, disponibilização de medicamentos para que a saúde pública realmente funcione. Agora, a gente sabe que a segurança, candidato, não é de responsabilidade dos municípios, né? Mas a equipe de governo do senhor preparou algo nesse sentido para ajudar o governo do estado a garantir mais segurança para a população, que também é uma cobrança dos moradores? Olha, Amanda, eu tenho uma responsabilidade muito grande porque eu sou o único candidato que é operador de segurança, já que eu trabalho na Fundação Estadual da Criança e do Adolescente, com menores que cumprem medida socioeducativa. A gente vai fazer uma gestão onde o prefeito vai conversar com o governo do estado, vai conversar com o governo federal, independente de ideologia, de programa partidário ou de opção política de qualquer um desses, vamos conversar, Natal, Rio Grande do Norte e governo federal, vamos conversar, vamos criar uma agenda positiva em comum e vamos dobrar o efetivo da guarda municipal, fazer um plano municipal de iluminação pública, monitorar e georreferenciar todas as áreas de violência e disponibilizar as imagens das câmeras de segurança do município e também esses dados para as polícias e para o Ministério Público para coibir a ação criminosa, porque a gente sabe que a melhor forma de se coibir é municiando de informação e inteligência às polícias para fazer o seu trabalho. De forma que, por exemplo, o georreferenciamento o município já faz para identificar o IPTU. Então, o que é que nós vamos fazer? Utilizar esses dados para criar políticas públicas em todas as áreas, inclusive na área de segurança e passar essas informações para a polícia, ter uma avaliação contínua da atividade criminosa, de forma que a gente consiga coibir esse tipo de ação. Em relação ao transporte público, o senhor sabe que a licitação do transporte ainda não sai do papel, foi aprovada pela Câmara, o senhor prevê implantar, realizar essa licitação e, ao mesmo tempo, também melhorar a questão do transporte da nossa cidade. O que é que o governo do senhor prevê? Natal tem um sério problema. O transporte público é caro, a tarifa é injusta e o transporte é ineficiente. A pessoa passa muito tempo no transporte, no trânsito de uma forma geral e é tempo que ela está perdendo, é saúde que ela está perdendo, é dinheiro que ela está perdendo no trânsito e, ao mesmo tempo, piora as condições de vida e piora as condições da economia. Vamos fazer a licitação do transporte, garantir um processo transparente, modernizar a frota e criar o transporte intermodal. Isso é, criar linhas alternativas que serão baratas e que vão ficar conectadas diretamente com as estações de VLT para incentivar a população a usar o VLT, que é um transporte mais barato, mais seguro e mais confortável para as pessoas. Candidato, falando agora sobre essa questão da economia, a declaração, quando a gente anda pelas ruas, a declaração tanto dos comerciantes como dos próprios natalenses é que falta o emprego, falta a circulação de dinheiro. Como melhorar, então, essa economia, gerar emprego, renda, melhorar também o orçamento do município para que investimentos possam ser feitos? Olha, a gente tem um sério problema. Por exemplo, nesse momento de crise, algumas feiras de Natal cresceram, porém, a prefeitura não investiu o básico com esse tipo de emprego. Como, por exemplo, na Zona Norte, a gente tem a feira de Nova Natal, que é uma feira grande, porém, o município não oferece a infraestrutura do mínimo, como, por exemplo, as coberturas. Vamos criar um programa municipal de geração de emprego e renda, destinar 1% do orçamento geral do município para essa área, de forma a incentivar as pessoas a sair da informalidade e, ao mesmo tempo, elas terão acesso à capacitação e a linhas de crédito e financiamento, as linhas de crédito e financiamento oficial. Isso vai fazer com que gere mais emprego e, ao mesmo tempo, gere mais renda para o município de Natal. Além disso, vamos revitalizar o turismo de nossa cidade. Por exemplo, Natal é uma cidade turística, recebe turistas do Brasil e do mundo inteiro e, ao mesmo tempo, você não tem uma placa de sinalização em língua estrangeira. O turista que chega ao Brasil já se sente mal recebido, já não se sente acolhido e, além de ser vítima da própria violência, isso afasta o turista, ele leva uma imagem negativa para o exterior, não volta mais e evita que os seus amigos voltem a Natal. Consequentemente, menos dinheiro circulando, menos receita para o município, aprofundando cada vez mais a crise, que é uma crise econômica, moral, e Natal tem uma crise chamada irresponsabilidade na gestão pública. Candidato, o senhor é o mais jovem entre os que estão disputando a prefeitura de Natal. O que é que a gestão do senhor, então, deve realizar para a juventude aqui da nossa cidade? A juventude traz um novo modelo e traz um sonho, que é fazer uma gestão inovadora e, ao mesmo tempo, uma gestão moderna. Vamos pegar o exemplo da UFRN com o Cigar, que aboliu o papel, modernizou a gestão, coibindo a corrupção, coibindo a burocracia e tornando a gestão mais eficiente e mais próxima das pessoas. Vamos criar uma gestão eficiente, desenvolver aplicativos que aproxime as pessoas da gestão e criar uma política para as juventudes que leve cultura, educação e, principalmente, inspire a juventude a criar novos projetos e a pensar e uma reengenharia, um novo modelo da cidade de Natal, que só a juventude pode conseguir fazer essa mudança. Entre os esportistas do esporte amador, a reclamação também é bem parecida, falta incentivo. Como, então, ajudar esses grupos, esses clubes, essas turmas a desenvolver o esporte, atrair a comunidade? Como fazer isso? Olha, a gente vai tratar a gestão pública como um ecossistema. A gente sempre está interligando a educação com violência contra a mulher, educação com segurança, educação com a questão ambiental e todas as pautas nossas são interligadas, porque, para a gente, a cidade é um ecossistema. E aí vem um ponto muito importante, ocupar os espaços públicos, regular as áreas de proteção ambiental e também todas as praças e parques da cidade precisam ser reocupados e revitalizados. A partir disso, o esporte, a cultura, a educação e o combate à violência nessas áreas vai realmente passar a ser efetivo e o município vai passar a funcionar de verdade. Então, revitalizar as áreas públicas e incentivar o esporte, o lazer e o desporto para a população. A educação também é uma prioridade do governo do senhor? A educação de tempo integral. Vamos acabar com as filas nas creches em quatro anos, de forma que a gente tenha as nossas crianças bem alimentadas, enquanto a sua mãe trabalha, garante o seu futuro, se emancipa, a criança está bem alimentada e protegida do tráfico de drogas, da violência sexual e do trabalho infantil. Candidato, falando sobre agora a campanha eleitoral, com essa mini-reforma, alguns candidatos ficaram com pouco tempo da sua propaganda gratuita. O senhor ficou com apenas 13 segundos. Como é que o senhor avalia esse cenário? É um cenário injusto. Nós somos culpabilizados por esse sistema. É uma reforma de um congresso muito conservador, muito atrasado, cheio de escândalos. Mas a realidade é essa. Nós não temos uma grande estrutura, nós não temos dinheiro e não vamos gastar dinheiro em nossa campanha. O único material que nós utilizamos é um micro cartão para convidar as pessoas a conhecer as nossas propostas nas redes sociais. Mas nós temos um sonho, nós temos a verdade do nosso lado, nós temos um programa de governo, nós temos importantes apoios, como o da Marina Silva e do juiz Marlon Reis, que são apoios importantes, que mostram a seriedade e o compromisso que nós temos com você, eleitor, que nos acompanha. Qual a leitura que o senhor faz das pesquisas que estão sendo divulgadas? Carlos Eduardo aparecendo em primeiro, Márcia e Kelps disputando ali o segundo e terceiro dos lugares. Como é que o senhor avalia? O senhor tem 40 segundos para a resposta. Olha, pesquisa é o momento. Pesquisa não é a urna. Nós, eu faço esse convite para a população do Natal a acreditar e ver a grande faça que está sendo as eleições desse ano, muito parecido com a eleição de 2014, onde se escondiu uma grande e profunda crise. Por isso, eu convido você a mudar a realidade de Natal, a lutar conosco e votar na gente para mudar de vez Natal e juntos a sociedade, o natalense, poder dar mais esperança e mudar a realidade para todos nós. Candidato Freitas Júnior, muito obrigada pela presença e uma boa campanha. Obrigado. Muito obrigada pela audiência de todos. Uma ótima tarde. A gente se encontra aqui amanhã novamente. Tchau.